O que que eles estão fazendo ali? Promete amá-la e respeitá-la, confortá-la na saúde e na doença até o fim de sua vida. Prometo. Não podemos fazer nada, River. Garanto que foi um acidente. Espera, aquilo é um coelho? Ou desativa o simulador ou alfativo, ou vamos sair daqui de uma vez. Ai, que susto! Nossa, que susto! Ai, achei que ia ser do pelado! Ai, que susto! Oh, tem um cavalinho! Oh! Uau! Nem pense nisso! No quê? Você sabe o quê? Não pensar em montar esse cavalo? Você tem o quê? Cinco anos? Tudo bem, não preciso pensar para montar. Ô, louco! Eia! Estamos perdendo tempo, Neo! Droga! Isso não parece ser bom. O que que aconteceu? Meu Deus! Não passa alguma coisa. Não tem nada, não tem nada. Olha! Droga, isso não estava no contrato. Ai, socorro! Ué, ele sumiu! Ué, não, ele não. Será que eu posso botar nesse cavalo, não? Tem certeza de que é uma boa ideia? Não se preocupe. Ela não é mais uma iniciante. Mas ela nunca cavagou sozinha antes. Está tudo bem, não sou criança. Eita! Ah! Opa! Eita! River! Vai, monta! Eu quero montar também! O que que está acontecendo? Qual o problema? Vamos! Ô, louco! O cavalo deu um pulo! Ô, louco! Que cavalo é esse? Ah, será que Neo já conseguiu descer do cavalo? Ifa! Olha ele! Isso é 19% mais intenso que o ideal. Que idiota! Eu quero cavagar também! Ah, mas que caroço de milho. Vai! Uhul! 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 Ai, está muito massa, mano! Eu estou cavagando. Eu vou cavagar. Ah, o meu não pula. Ô, louco! Ô, louco! Olha a velocidade! Valeu! Ai! Aqui, ó. Achei, achei, achei. Aleluia! Nossa, depois de dois anos. O cavalo jogar as bolinhas. Recordação preparar. Quatro. Ah! Ai, eu cliquei! Não! Eu cliquei sem querer! Ah, não! Tá, ativa a recordação. Ai, foi... Ficou sério o jogo. Eles, o médico. O diagnóstico... O diagnóstico é definitivo. Sim, chegamos no consenso sobre os resultados. Infelizmente, como em muitos casos de transtornos invasivos de desenvolvimento, este é um diagnóstico bem tardio. Transtorno de quê? Se tiver sido descoberto na infância senhorita, você poderia ter evitado muitos problemas. Você tem algum livro sobre o assunto? Este é do Tony Atwood. Ele é um dos especialistas no assunto. Pode ficar com ele por enquanto, é só me devolver depois, eu ia roubar. Obrigado, doutor. Me digam, vocês são um casal? Não somos casados e não temos nenhum outro tipo de vínculo legal no momento. Sim, entendo. Bem... Eu poderia indicar um terapeuta especializado se desejarem. Alguma coisa do relacionamento que te incomoda? Não. E o senhor? Não, é tudo ótimo. De qualquer forma, o senhor também deveria dar uma lida no livro. Vai te ajudar a compreender a condição dela. Eu prefiro não ler. Por quê? Bem, é uma decisão sua. No meio tempo, existe algo chamado ecoterapia que pode ajudá-la. Ah, ecoterapia com o cavalo. Posso entrar em contato com um rancho ao norte daqui que oferece a... Nossa, mas como trata uma coisa com um andando em cavalo? Não disse. Eita, não dá a gente por... Ah, o relógio é o Coisa. Ah, tem o Ornitor Rico aqui, ó. O Ornitor Rico de Pelúcia. Não acredito que essa atrocidade é tão antiga assim. Parece que alguém cuidou do banho dele. Ainda assim, ela tem um péssimo gosto por animais. Coitado Ornitor Rico. Com licença, você poderia silenciar o relógio? O barulho incomoda muito ela. Ah, agora que eu percebi que eles são eles dois. Nossa. Achei que era dois outros pacientes. Não é tanto assim, não se preocupe. Sem problema, é a nossa política. Se houver qualquer coisa te incomodando, é só me avisar. Oh! Nossa, o cara deu um pulão. Obrigado. Ahn, acho que isso explica os relógios da casa. Tic-tac do relógio adicionada. Razenga Hadouken! Ahn, vamos lá. Vai ser diagonal, com certeza. Pá! De primeira... Quem falou que eu sou burro aí? Falou que eu sou burro? Hum... Olha o cinema. A gente tá criança. Eita, a gente já tá criança. Psyu, olha! Pois é, eu não acredito que ele pagou pra ver esse lixo no cinema. Não, idiota. Olha, fizemos um pulo grande. Caralho, ele é criança já. Santo macarrão fora do ponto. O moleque está sozinho no cinema que derrotava. Ah não, Dr. Eu tava te defendendo o jogo todo. Qual a prova de eu ir pro cinema sozinho? Eu era como o Dr. Eu falava, nossa, quem vai pro cinema sozinho? Agora, se tem uma coisa que eu amo, é ir pro cinema sozinho. Te odeio, Dr. Você vai sozinho pro cinema o tempo todo. É diferente. Ninguém tem um gosto tão refinado quanto o meu. Mas, mais importante, como alguém é capaz de assistir essa porcarinha inteira? Nossa, mas coitadinho. Tem, tipo, os casais ali se pegando. O que que essa criança vai fazer? Aliás, como uma criança vai pro cinema sozinho, é impossível. Concluo a demonstração que esse filme é péssimo em níveis físicos e metafísicos. Vem, vamos embora. Hein? Ah, sim. Ele já queria ver o filme. Isso aqui é adolescente. Pra mim, é criança ainda ali. Pra mim, ele é bebê. Que criança, adolescente. Olha lá, é o meu bebezinho. Que nenenzinho. Opa, nem vem. Não tem nenhuma vontade de falar com esse emo. Olha a dupla negativa, meu caro Watson. Calada, polícia da gramática. Vamos procurar pelas recordações. Ué, o clico dessas pessoas, ela sume. Ó, que estranho. Levar bolo? Tá aí um momento Kodak. Ele levou bolo de quem? Vejo que você só se identifica com seus semelhantes. Ó, o que está fazendo? Essa é a terceira pessoa que você removeu daqui. Ah, não é nada permanente. Detesto dizer isso, mas acho que vou ter que extrair mais alguma coisa dele. É todo seu. Pelo menos eu tenho azeitonas dessa vez. O que está acontecendo? Ó! A menina! A River! A Riverdale! River! Você estava lá dentro o tempo todo? Te esperei no sagão e achei que você não tivesse vindo. Por que você saiu? Pensei que íamos assistir ao filme juntos. Ué, eu é que te pergunto isso. Como assim? A gente estava assistindo ao filme juntos, daí você saiu. Não estávamos assistindo juntos. Eu nem sabia onde você estava. Se você me viu lá dentro, por que não veio falar comigo? Que diferença faria? Nós estávamos assistindo ao filme na mesma sala. Essa menina é louca. O que houve? Você é tão esquisita. Você não quer mais assistir ao filme comigo? É claro que quero. Vem, vamos entrar antes que termine. Eles sentam separados. Imagina, tu acha que a menina te deu bolo? Nossa, ela me deu bolo, eu vou embora. Aí do lado ela aparece assim. Não, eu estava ali contigo. Estava na fileira de trás da sua. Sinto que deveria fazer algum comentário engraçado. Você se sente errado. Bem, vamos torcer para a recordação que está nos esperando lá dentro. Cadê eles? Ah, agora eles estão juntinhos. Ela levou de novo esse ornitorrico aqui? Tá, tem que quebrar o ornitorrico. Quebra todo o mal que está aqui. Com certeza é diagonal. Quer ver? Diagonal? Não é. Era sim! Cara, eu estou muito inteligente. Eu estou muito inteligente. Eu estou muito inteligente. Eu estou muito inteligente. Sabe, eu acho que eles estão começando a gostar desse ornitorrico. Mas já é um começo. Tá, para onde a gente vai agora? Uh, tá. Então, eles ainda estão ali naquela fase. Tá, não pulamos tanto. Vamos, cara. Seja homem. É... Não é isso. Olha, talvez eu seja uma boa ideia. Ah, vá. Do que você tem medo? Pensei bem. Pior das hipóteses, ela diz não. Você já tem um não. Você tem que ir atrás da humilhação. Você segue como se nada tivesse acontecido. Ninguém vai saber ou mudar de opinião sobre você. E se ela contar para alguém? Ou gritar comigo. Não seja uma mariquinha. Esse doutor tem que calar a boca dele. Eu vou calar a boca dele no soco. Ou se ela dizer sim por pena de dizer não. Puf, para com isso. Quem faria algo assim? E se ela jogar um encicloplede na minha cara? Eu nem estou usando um capacete. Meu Deus, eu estou tão despreparado para isso. Cara, não entre em pânico. Arruma essa postura e não seja uma menininha. É, mostra para ele. Dois machistas aqui falando. Vai estar tudo certo. É só dar meia volta. Certo, certo. Ei, o que você... Shhh. Ele empurrando ele. Arrem. Olá. Ela nem viu. Ah, olá. Está me escutando? Ela está com o Nitor Ricali ainda. Estou. Por que você... Deixa para lá. Ah, Ornitor Ricali legal que você tem aí. O que você está lendo? Um livro. Sobre Ornitor Ricos. Não. Ah, eu é... Muito legal. Ei, você... Faróis? Hein? Restam exatamente 16 faróis com lente de Fresnel de segunda ordem nesse país. Nove deles estão em costas. E um foi modificado em cima de farol histórico com lâmpada de querosene. Ah, você está lendo sobre isso? A cara dela de quê? Ah, me diz. Quer ir assistir a um filme comigo um dia desses? Não sei. Tudo bem, não precisa responder agora. Tchau. Eu não posso ir. Por quê? Não sei o dia nem a hora. Essa meia muito estranha. Ah, que tal o sábado às 8? Então... Eva, acho que o sistema traz... Ah, ótimo. Deixa para lá. A gente combina os detalhes depois. Mas essa meia muito estranha. Ah, então eu vou... Eu ia desistir e ia falar... Não, não precisa mais não. Não quero mais não. Eu estava falando corno e estou rico na hora que eu tu não. Que foi? Por que você estava olhando assim? Está esperando que eu comente sobre um alto nível de vergonha alheia ocorrido? Pode desistir. Não vou ceder as suas expectativas. Deixa ele ainda. É só uma criança. Você deveria entender muito bem. O que isso quer dizer? Cale-se e vamos. Meu nome não é cálice, sabia? Tá, deve ter outra coisa no torrinho e torrinho aqui, né? E até que se você olhar do ângulo certo... Não, não mesmo. Deixe para lá. O que foi aquilo lá atrás, cara? O que foi eu a chamei para sair? Não, aquilo foi patético. Se fosse eu, teria entrado com tudo e falado tipo... Ei, você. Saí eu, você, agora. Que coisa horrível. Eu sei. E mesmo assim seria melhor do que o que você fez. Coitado de onde? Eu sou eu na vida. Olha esse pitando coisinha. Caramba, não acredito que você me convenceu a assistir essa aula, imbecil. Ah, vai. Divertido. Só para quem sabe pintar. Você vai melhorando com a prática, vai ver. Ah, claro. Quando a aula acabar, nunca mais encoste num pincel. Olha o desenho do João. Parece uma cebola. Qual o sentido em desenhar esses barris idiotas? Para de reclamar, garanto que um dia vai aprender a gostar. Leonardo David treinava desenhando ovos. Barris são como ovos gigantes. Que? Logo, vocês todos serão David gigantes. Alguém? Ninguém sabe. Tudo bem. River, por que você não responde? Eu sei que sabe a resposta. Nossa, eu não sou desse professor que faça a gente responder as coisas. Estamos esperando, River. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.